Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Letty Tropa. Hoje eu vou passar a dica pra vocês aqui, né galera? Como que eu faço pra poder ir no drop da medalha, galera? É isso mesmo, bem, vocês podem ver que eu tô com 5, 10, quase praticamente 15k de peça, né galera? Lembrando que você não vai usar 15k de peça, tá bom? Você vai usar menos aí, tá bom? Você tem que fazer as contas lá. Bom, Tropa, eu vou escolher a arma, olha só, eu tô convidando que eu tenho 15k de peça. Tudo que você vai fazer, Tropa, no momento que cair o drop, galera, cair o drop, você pega suas peças, já fica, galera, como tiver faltando aí 2, 3 minutos pra cair o drop, você já na hora, galera, já pega suas peças e já fica lá na Trade Zone, tá bom? Faltando 2 minutos, você já tá na Trade, já tá só esperando. Beleza, galera, caiu o drop, caiu o drop da medalha agora. Agora, galera, você vai pegar suas peças e vai chegar aqui na Trade Zone. Cheguei aqui na Trade Zone, galera, eu já vou aqui na máquina de venda que vende roupa, tá? Presta atenção, galera, pra vocês entenderem como que isso funciona, tá? Ó, eu venho aqui, galera, vou comprar primeiro rastrador aqui, galera, que eu já tô com as peças, por isso que eu tô com muita peça, viu, drop, vou comprar o rastrador aqui pra levar pra base, tá? Eu aproveitei levar pra base, aproveitei pra gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Vai lembrando, galera, você sabe que quando você compra coisa aqui na Trade, ó, tá com 14 minutos, beleza? Então, você pode morrer quantas vezes você quiser, porque esse luxo tá travado durante 14 minutos, tá bom? Ele só vai sair da sua mochila quando você tiver passado em uns 14 minutos, tá bom? Ó, agora aqui, galera, você escolhe sua arma. Eu sempre jogo com AKM, então eu sempre vou comprar AKM, tá bom? Então, galera, ó, faltou, caiu drop, Alfa, caiu drop da medalha, beleza, você corre, vai na máquina de venda ali, compra sua arma preferida. Não, aqui não tem nada, é, compra sua arma preferida, aí você vem aqui, galera, e compra o full ferro, ó. Só que você já tem que tá aqui, galera, que muita gente faz isso, ó. Comprei o capacete, peitoral, perneira e bota, pronto. Galera, agora é só equipar a roupa e olha só, você tem 14 minutos de PVP livre, galera. Como livre, Alfa, galera, você vai, você vai ir no drop, o drop tem 10 minutos, certo? O drop tem 10 minutos, galera, você vai treinar, você vai treinar, você vai ter 10, é, 14 minutos de PVP sem perder a sua arma e sem perder a sua roupa. Então, o cara vai te matar 1 milhão de vezes e você vai morrer 1 milhão de vezes, vai nascer na sua cama 1 milhão de vezes com a sua roupa completa de ferro e a sua AKM, galera. Olha só, agora, não, é, aqui eu vou mostrar pra vocês como que você vai fazer com a munição, tá? Mas é a munição, como é que eu vou atirar? Galera, eu já vou aproveitar e deixar o luz travado aqui, tá? Porque a gente vai sair desse servidor aqui, troca, alguém que começou a entrar a AKM aí, tem muita gente em aliança no servidor, é, gente, toque, enfim, galera, eu vou entrar em detalhes aí, como eu falei pra vocês, esse tipo de gente, eu não vou ficar falando em vídeos, essas coisas que a maioria das vezes, eles fazem isso pra poder ficar aparecendo em vídeos, essas coisas, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vou deixar o trabalho aqui, galera, eu vou explicar pra vocês como que você vai fazer, troca, vocês pegam aí no mínimo, no mínimo, tá bom, troca? 30k de madeira, você coloca pra fabricar fogueirinha, aí você pega a sua pólvora, pega aí 1k, 2k de pólvora, pega 4k de ferro e, galera, e coloca pra fabricar a munição daquela arma que você pegou, beleza? Galera, deixa eu só colocar esse atrador aqui logo, troca, senão depois eu vou acabar esquecendo. Então aqui não dá pra colocar, mas enfim, galera, eu vou colocar nesse atrador aqui, é, dentro da base, é, e daí, galera, eu vou aproveitar e vou, enquanto isso, vou falando com vocês, tá bom? Então, troca, o que que vai acontecer? Caiu o drop da medalha, você já tá lá na 3, você caiu o drop da medalha, pronto, você já comprou a sua roupa completa de ferro e comprou a sua arma preferida, tá? M4, QBZ, AKM, enfim, você compra a arma que você quiser, troca. Aí você corre, dá a liberação na sua base, você coloca, pega aí uns 30k, 40k de madeira e coloca pra fabricar a fogueirinha, e aí em seguida você pega a sua pólvora e o ferro e coloca pra fabricar a munição daquela arma que você pegou, galera. Então o que que vai acontecer, galera? Vai ficar fabricando a fogueirinha, tá? Você vai travar a munição, assim como você trava a bomba, galera, do mesmo jeito. Eu vou travar umas bombas aqui, galera, pra vocês entenderem como que isso funciona, tá bom? Deixando travar, galera, deixando travar a sua munição ali, então você vai ter a sua arma travada por 14 minutos sem você perder, independente de quantas vezes você morra, você vai ter a sua roupa completa, full ferro, sem você perder, independente de quantas vezes você morrer, tá bom? Ó, galera, eu vou pegar o material aqui, vou fabricar de rótulo, vou fabricar de sequar, essas coisas, deixar o look travado pra vocês entenderem aqui mais ou menos como é que funciona, tá bom? A munição, galera, funciona do mesmo jeito, beleza? Você vai pegar, vai colocar pra fabricar o que você quiser, no caso a sua munição, e vai colocar a fogueirinha pra fabricar antes, beleza? Galera, como vocês sabem, depois que a mochila é enja, ela vai ficar fabricando a fogueirinha e vai encher a sua mochila, beleza? Assim que encher a sua mochila, galera, a fogueirinha vai tentar fabricar e não vai conseguir, porque, galera, não tem como ela fabricar, porque não tem espaço na mochila pra colocar, e com isso vai ficar travado na sua mochila, tá bom? Então, e aí, galera, conforme você vai morrendo lá na hora do drop, conforme você vai morrendo, você vai colocando aí pra... Você vai trocando a fogueirinha com a munição, né? Então você vai, fabrica 100, 200 munição ali rapidinho, coloca pra fabricar a fogueirinha de novo, beleza? E a sua munição continua travada, você trava ali 2, 3K de munição, beleza? E aí você vai pro drop, pegou algum cara, matou um cara lá, você pega a arma do cara com mira, tudo aí, você vai equipando suas armas, usando a própria arma do cara, beleza? Mas caso você morra, caso alguém te mate, você vai continuar com a sua arma e vai continuar com a sua roupa aí, galera, tá bom? Ó, aqui como vocês podem ver, galera, como eu falei pra vocês, ó, aqui você coloca a fogueirinha pra fabricar, ela vai ficar fabricando fogueirinha, tá vendo? Depois disso, você coloca o que você quiser pra fabricar, tá bom? Então, caso que eu coloquei 54 e 50 rocket, galera, eu não vou perder, agora vou colocar aqui, eu acho que 64 vai dar, né? 64, é, 64 NT, pronto, ó, esse luxo tá travado. Depois que encher a mochila aqui, galera, eu vou encher a mochila aqui, pra vocês entenderem, ó, eu vou encher de qualquer coisa, pra vocês poderem, é, eu vou encher de qualquer coisa, né, galera, eu não vou esperar a fogueirinha não, que não vai demorar muito tempo, né? Vou colocar escrito na mochila pra poder encher logo. É, vai demorar demais, galera, vai demorar um pouquinho, então, o que eu vou fazer? Eu vou encher a mochila aqui de qualquer coisa, pra poder, é, pra poder vocês entender, galera, o que que acontece com a mochila enche, tá bom? Mas faz de conta, galera, que essas cordas aqui faz de conta que ela é fogueirinha, tá bom? Então, aqui falta um espaço ainda, beleza? Pronto, aqui, galera, agora você fica prestando atenção no loot que tá fabricando, tá bom? Assim que terminar, que, que fabricar mais uma, galera, ela não vai, ela não vai colocar na mochila, por quê? Porque não tem espaço ainda na mochila, e o que que vai acontecer? Ela vai ficar travada, olha aí, ó, travou, pronto, agora você pode tirar tudo da mochila que você quiser, que ela não vai, não vai, é, fabricar, galera, eu vou explicar pra vocês agora, caso vocês ainda não tenham entendido, tá bom? Ó, pronto, tá vendo aí? Ó, mesmo que a mochila vazia, depois de travada, ela não continua fabricando, tá vendo? Você tem que apertar em cima dela, ó, apertou em cima dela, pronto, aí ela começa a fabricar. Ah, mas agora eu quero fabricar C4, você vai ali e troca, tá vendo, ó? Ah, quero fabricar hot, pronto, trocou pela hot. Ah, mas agora eu morri, e não quero, eu não quero mais fabricar hot, eu quero ficar abrindo a fogueirinha, por causa não pegar meu loot. Então, você só vai ali, tá morto, tá caído no chão lá, vai ali rapidinho, troca a sua bomba, ou a sua munição pela fogueira, e aí vai continuar fabricando fogueira, e você nunca vai perder suas bombas que tá travada, você nunca vai perder suas munições que tá travada. É, caso você estiver indo pro PVP, galera, dá pra você colocar pra fabricar munição, é, colocar pra fabricar, é, mira, dá pra você colocar, é, pra fabricar silenciador, é, 4X, enfim, galera, você pode fabricar as coisas da sua arma, os itens da sua arma, e também os itens da sua arma, pra deixar ela full, tá bom? Então, com isso, você nunca vai perder o seu loot. Bom, troca aqui também, eu tô num servidor, aproveitando pra colocar ela lá pra vocês, é, o patinão pediu a ajuda do Alpha, pra eu poder raidar uma base, eu falei, Alpha, me ajuda raidar uma base aqui, né, bem? Então, o Alpha veio aqui, galera, aproveitei aqui pra poder gravar com eles, e, troca, agora uma dica que eu dou pra vocês também, uma dica não, é, troca, uma informação que eu passei também, né, galera? Então, eu falava pra vocês que eu ia jogar com todo mundo, né, galera, jogando em squad, entrando, é, começando no início do servidor, é, e vocês iniciam, é, vocês escolhem o servidor pra gente iniciar, né? Mas, galera, eu tava pensando muito bem, é, galera, se for esperar o servidor acabar, troca, vai dar daqui mil anos, e não vou conseguir jogar com todo mundo. Então, o que que vai acontecer, galera? Qual que é a minha informação pra vocês? Galera, vocês entram no servidor, se você estiver jogando aí normalmente, tá bom? Eu vou continuar jogando no meu servidor normal, tá? Eu vou voltar a gravar a série solo, tá bom? É, de novo, beleza? E, galera, assim que você estiver precisando de ajuda, qualquer coisa que você vai achar, Alfa, me ajuda a raidar uma base ali, eu tô com o meu clã, ou eu tô com o meu squad, ou eu tô com o meu duo, ou eu tô solo, quero ir no drop, Alfa, me ajuda a ir no drop, Alfa, me ajuda a raidar uma base, ou Alfa, me ajuda, não sei o que. Então, galera, sempre que você precisar de ajuda, é só chamar o Alfa bem, o Alfa vai lá pra jogar com você, tá bom? E fazendo assim, galera, eu vou conseguir jogar com todo mundo, beleza? É, vai ser, eu consigo jogar com todo mundo, é, ah, caso eu for jogar, é, começar, galera, começar, no caso, o servidor do começo, pra jogar, é, de quatro em quatro pessoas, isso vai passar mil anos, e eu não vou conseguir jogar com todo mundo, beleza? Então, esse foi um jeito, galera, que eu achei, hein, é um jeito mais fácil, tá? Que eu achei pra poder jogar, é, com todo mundo aí, é, em qualquer momento, tá bom? Então, você, é, o servidor que você tiver, é, caso você estiver jogando em algum servidor, e quiser, é, pedir ajuda do Alfa, ou quiser que o Alfa entre lá, pra você tirar a pinha, ou pra você ajudar com você, eu vou lá e entro lá, rápido, tá bom? Lembrando que eu não vou poder jogar, é, sempre no seu servidor, tá, galera? Porque eu vou continuar jogando a série solo, então, como você sabe, o Alfa é focado, né, tropa? Pra raidar o servidor, é bem, pra dominar o servidor, é solo, né? Lembrando que agora, é, tropa, tem, é muito hack, né, voltaram os hacks aí no, 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 no lash, mas como eu sempre falo pra vocês, galera, eu não ligo, tá? Eu simplesmente não ligo pra hack no lash, porque, galera, como o, o jogo não faz nada contra ruchador, e não vai fazer, pode ter certeza que o jogo não vai fazer nada contra, contra hack também, tá bom? Isso é, galera, não é porque o jogo não quer, tá? Porque ele simplesmente não tem capacidade mesmo, tá? Então, é isso. Bom, eu vou trocar aqui agora, né, galera, eu falei pra eles, ó, tem que trocar aqui, né? Ninguém colocou o gabinete, esqueceu de colocar o gabinete, claro, tira o gabinete aí, bem. Então, galera, essa é a informação de hoje pra vocês, tá bom? Assim que você estiver jogando o servidor, vai precisar de ajuda pro Alfa, pra poder ir no drop, pra poder pegar, é, raidar uma base, enfim, galera, se você quiser jogar com o Alfa, tá, que o Alfa entre pra poder jogar com vocês, eu entrei rapidinho, jogo um pouquinho com vocês, e já volto pro meu servidor, tá bom? E também, galera, fazendo assim, é, como vocês sabem, fazendo assim, dá pra o Alfa jogar com todo mundo, tá bom? E todo mundo se divertir aí, tá? Lembrando, lembrando, galera, presta atenção, bem, se você estiver rushando o servidor, eu não vou entrar, tá bom? Caso você estiver rushando o servidor, ou se você estiver jogando com o Hack, eu não vou entrar pra jogar com você, beleza? É, só se você estiver jogando com o seu clã normal, galera, ou, é, do início do servidor aí, é, pode estar no final do servidor, enfim, mas eu não quero, é, que você rush o servidor, beleza? E não apoia esse tipo de coisa, tá, galera? Assim como eu não apoio o Hack, eu falo pra vocês, eu não ligo, mas não quer dizer que eu apoio, tá, galera? Eu não apoio o Hack, tá? Eu não ligo no Leste, porque simplesmente o Leste, não adianta eu, é, ficar com raiva ou não ficar com raiva de Hack no Leste, não vai mudar nada, né? Porque a capacidade dos criadores de Leste é zero, tá? Então, ele não vai fazer nada contra isso. É por isso que eu falo pra vocês que eu não ligo, porque se você ligar, você vai passar raiva, bem. E o Alfa já tá cansado de passar raiva no Leste, né, bem? Porque, como vocês sabem, é Hack Leste Day Bugs, né? E agora é Hack Leste, é, Hack Leste Bugs, né, bem? Porque agora é só Hack pro servidor, pra tricontelado, voando de fundação aí, é, matando você lá do outro lado da base, é, uipando a sua base pelo gabinete aí, sem precisar de quebrar nada, quebrando suas câmaras, né, bem? Platina do céu, olha o Hack, bem, já tomou, já perdeu a sua base da Hack 8, Platina 9, perdi minha base hoje, galera, com o Hack aí, mas enfim, galera, não adianta ficar com raiva, porque é o Leste, é o Leste do Leste, né, bem? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, tchau, obrigado, fui!